Olá amigos do esporte da sua TV Libertada L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Já ative o sininho? Deixe seu like e se inscreve em nosso canal se não é inscrito. TV Libertada L, a TV que respeita você. Direção-Geral Priscila Anacleto, coordenação Tony Medeiros. Aqui comigo, sempre ele, Davi Félix, da parte técnica, nos auxiliando. Hoje chegando com o Placar da Aldada, desde o final de semana, aqui para toda a região, Futebol Society e de campo, no oferecimento dela. Falco, uniformes, esportivos e eventos. A mais completa de Alagoas, a mais procurada do Nordeste. Uniformes 100% realmente, tecido realmente de qualidade, viu? E acabamento, só a Falco tem. Rua 30 de Outubro, no centro de Arapraca. Anota aí no WhatsApp, 99603-580. Está na Falco, sempre você está na boa, meu amigo. Enfandamento Esportivo, a mais procurada do Nordeste brasileiro. Enfandamento Esportivo é a Falco, meu amigo. Alô, o nosso amigo, o Fábio, também o Rodrigo, o nosso amigo Valdeir e também o Silvio Carrasco. Todos os rapazes da Falco, aquele abraço. Também hoje, oferecimento, claro. Tafarel Móveis Planejados, novo parceiro aqui no nosso Esporte Livre da sua TV, Liberdade L, do futebol amado. Tafarel Móveis Planejados, Rua Pedro Alexandre, mais o Cavaco em Arapraca. Requinte, meu gosto, tudo em um só lugar, meu amigo. Tafarel Móveis Planejados. Rua Pedro Alexandre, no bairro do Cavaco. Anota aí no WhatsApp, 99606-6459. Repetindo, 99606-6459. Tafarel Móveis Planejados. Vamos complicar a daldada deste final de semana. Começando pelo Cearia, que venceu o Jardim Esperança por 4x1. O Flamengo da Perucava, venceu o Mais Futebol Clube, 3x0. O Flamengo do Cangadu, venceu a Falco, 2x1. Que isso, Valdeir? Flamengo do Cangadu, 2x2. Falco, 1x1. Tivemos também, confiança, 1x1. Juventude do Bálsamo, também, 1x1. Pela Copa Falco, lá no Cangadu, o Celso Amigo Elso, venceu o CCA do Inga, por 1x0. Proverso, aquele abraço. O Brusque do Vazinho, jogou domingo e empatou em Maú com Tremidão. O São Jorge do Manotéres, venceu de goleada o Juventude do Di, 4x0. Mais uma goleada, aí, tivemos aí, Leandro Vidos, 6x0. Santo André, 3x0. Os parceiros, venceu o Força Jovem do Plamalto, 2x0. E o Flamengo do Ceasa, agora, futebol de campo. Na linha do Ceasa, tivemos Flamengo do Ceasa e CRB de Limeira de Anadia. Segundo quadro, venceu por 3x1. O primo quadro também venceu, 2x1. Valeu de boa, aquele abraço. Tivemos também, o Leões perdeu para a equipe do Barcelona, por 4x3. É isso, meu amigo. O Roberto e também o Juca, aí, no Leões, aquele abraço. Tivemos mais resultados aqui no futebol amador, a prequência em toda a região. O Máster do Giral venceu o Máster de Aracaju, 6x5. O Flamengo dos Piratas, Flamengo dos Pitibus, Flamengo dos Pitubas, 2x1 em cima do Internacional. Confirmando, Flamengo do Pitubas, 2, Internacional, 1. Aquele abraço. Desculpa aí. O CCA da Lagoa d'Água venceu o Tabalcal por 5x0. O CCA da Lagoa d'Água, 5x0. Grande vitória aí do CCA da Lagoa d'Água. O Cruzeiro de Craibas dos Ferros venceu o Palmeiras por 1x0. E para finalizar, o Barcelona Manoteles empatou em 0x0 com o Benfica. Nessa rodada foram marcados 61 gols. Abraçando aí os nossos colaboradores. O Piau, no futebol amador e também o João Batista. E o nosso amigo Jair, o seu futebol amador, área prequência. Sempre colaborando com resultados e com jogos aqui na sua TV Liberdade AL. No oferecimento de Falco, uniformes, esportivos e eventos. Só dá Falco, meu amigo. Rua 30 de Outubro, no centro de Arapiaca. Arapiaca e Tafaréu, móveis planejados. Rua Pedro Alexandre, no bairro do Cavaco, em Arapiaca. Equipe bom gosto e qualidade. Tafaréu, móveis planejados. Só o link para você. Futebol amador aqui na sua TV Liberdade AL. A TV de todos os esportes.